Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse mini lacinho de crochê, espero que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar uma tesoura, uma agulha de um milímetro e meio e vou usar essa lã aqui. Eu vou começar fazendo um pontinho mágico. Quatro correntinhas, eu vou dar duas voltas na agulha. Eu troquei de agulha porque com essa agulha maior, que é 3,50, vai ficar um ponto maior. Como eu quero um ponto bem grande, então, eu troquei por ela. Eu vou dar duas voltas na agulha. Faço aqui, ó. Vou tirando aqui. Tiro o último. Duas voltas. Vem. Até chegar no último, que é ponto alto duplo. Com essa agulha fica bem grande o ponto, bem maior do que com a outra. Ó, como ele fica grande. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou puxar aqui um pouquinho só pra fechar mais um pouquinho, ó. Depois eu puxo pra finalizar. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dá duas voltas na agulha. E faço esse ponto aqui. Dá duas voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco. A mesma quantidade que eu fiz aqui, eu vou fazer nesse lado. Então, vai ficar com seis de um lado, seis do outro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, aqui eu vou finalizar com três correntinhas. Eu vou vir aqui. Faço um ponto baixo. Puxo aqui, ó. Fazer uma correntinha. Vou cortar essa lã um pedacinho grande. Ó, agora eu só posso puxar aqui pra finalizar. E aqui, ó, eu vou fechar. Ó, pego essa lã aqui pra fechar aqui o meinho, ó. Agora, eu vou enrolar aqui. Vou pegar agora essa pontinha que tá aqui, ó. E vou amarrar as duas. Agora, eu vou fazer um outro com ponto... Aqui, fiz com pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer com ponto alto triplo. Pronto. Agora, eu vou deixar ali no cantinho e vou cortar a lã. Vou pegar a minha lã. Faço também aqui, ó, um pontinho mágico. Tiro. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Duas, três voltas na agulha. E agora, eu vou fazer o ponto alto triplo, ó. É a mesma coisa que eu fiz com o outro. A diferença é que são três voltas, ó. Duas, três voltas na agulha. Ó. Três voltas. Duas, três voltas na agulha. Ponto alto. Triplo. Três voltas na agulha. Três. 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 Três voltas na agulha novamente. Eu estou repetindo o que eu fiz no outro. Eu acho que vocês estão percebendo. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Eu venho aqui. Faço um ponto baixo. E agora, eu vou terminar o lacinho. A mesma coisa que eu fiz nesse lado, eu vou fazer no lado de cá. Tudo que eu fiz nesse, eu vou fazer aqui agora. Eu vou terminar. E vou amarrar. Pronto. Olha aqui. Como que ficou o lacinho, ó. Puxei ele um pouquinho assim, pra ele ficar maior. Aí, eu vou vir com a cola quente, ó. Passo um pouquinho de cola quente. Vem com o lacinho menor. E colo ele aqui. Então, vai ficar um lacinho duplo. Olha que lindo. Vou pegar um pedacinho de manta de estrada e vou colar aqui, ó. Colei aqui um pedacinho de manta. Então, o lacinho ficou assim. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês também tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.